A posse de Joaquim Barbosa no STF, que se tornou o primeiro negro a presidir a corte, o cessar fogo entre Israel e Hamas e a troca da cúpula de segurança no estado de São Paulo marcaram a semana. Na quinta-feira, o ministro Joaquim Barbosa, o relator do julgamento do Mensalão, assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. A presidente Dilma Rousseff assistiu à posse, mas manteve um ar cisudo até o fim da solenidade. Em seu discurso de 16 minutos, Joaquim Barbosa disse que quer um judiciário sem firulas, sem rodeios e sem rapapés e que dê acesso a todos sem privilégios. Ele é o primeiro negro a presidir a corte e o Conselho Nacional de Justiça. Oito dias depois da ofensiva iniciada por Israel, em resposta aos foguetes enviados por Gaza, os dois países chegaram a um cessar-fogo nesta quarta-feira. O pacto teve mediação do Egito e forte apoio dos Estados Unidos e prevê o término das hostilidades de ambos os lados. No mesmo dia de manhã, um ataque a um ônibus deixou 28 feridos em Tel Aviv. No total, seis israelenses morreram no conflito. Do lado palestino, foram ao menos 160 mortes. O acordo abre a possibilidade de que o cerco ao território palestino seja atenuado e prevê medidas que vão da abertura da passagem de bens até a ampliação da área no mar onde pescadores palestinos podem trabalhar. Em São Paulo, o governo do Estado decidiu trocar a cúpula de segurança para enfrentar a atual guerra não declarada entre a polícia e o PCC. O ex-procurador-geral de Justiça, Fernando Grela Vieira, substituiu Antônio Ferreira Pinto na Secretaria de Segurança de São Paulo. Com a mudança, o governo antecipou na quarta-feira a divulgação dos dados da violência. Os casos de homicídios aumentaram 92% na capital em comparação a outubro de 2011. passando de 78 para 150. No ano, já são 1.157 assassinatos na cidade, mais do que no ano passado inteiro. Dois anos e cinco meses depois, começou nesta segunda-feira o julgamento do goleiro Bruno Fernandes, que é acusado do sequestro, cárcere privado, assassinato e ocultação de cadáver da ex-amante dele, Elisa Samúdio. O julgamento começou com cinco réus, mas uma série de manobras dos advogados levou ao desmembramento do processo. Agora, apenas o ex-secretário e braço direito dele, Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, e a ex-namorada Fernanda Castro serão julgados nesta fase. O goleiro Bruno, o ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, e a ex-mulher de Bruno, Daiane Souza, serão julgados apenas a partir de 4 de março de 2013. E nesta sexta-feira estreia o filme Curvas da Vida, que traz Clint Eastwood no papel principal. Há quatro anos, quando lançou o Gran Torino, o ator de 82 anos prometeu que não voltaria a atuar, mas resolveu voltar atrás. Desta vez, ele é um olheiro de beisebol que começa a perder a visão e vai receber uma ajuda inesperada da filha vivida por Amy Adams, com quem ele tem um relacionamento turbulento. Ah, e quem faz o par romântico da atriz no filme é o músico Justin Timberlake. Um bom fim de semana pra você e até a próxima!